Lançou a Mumuzinho, o Mumuzão Sup, mano? Hum, não tá tão bom uma Mumu Sup, velho. Pode ver que você nunca mais viu ele, velho. Aqui é Ashe, né, não, mano? Aqui é Ashe, mano. Tá maluco, é Ashezinha, velho. Só Bau, tá ligado, velho? Bom, tô de Ashe, hein, mano? Contra Renata e Zeri. Putz, pior que Renata é foda, né, velho? Nice. Mano, Ashezinha é muito forte. Olha isso, só tanto que Ashezinha é forte, hein. Olha o slow do boneco. Caralho, Ashezinha é muito pica, hein. Tá, o cara quer puxar 1. Será que vai se puxar 1 e dar B? Será que é puxar e dar B, mano, que esse Twitch quer, velho? Caralho, que pica. Eu nunca fiz isso, não, mano. De puxar nível 1 e dar B? E agora? Mano, nós mata eles, velho. Não precisa nem dar B, não. Ele quer dar B. Vamos dar B, velho. Vamos respeitar. Bora. Bora. Bora, fio. Eu tô sendo folgado. Eu preciso que... Eita, porra. Eu não preciso ir embora. Você que tá aqui, velho. Eu gostei do C, hein, Twitch. Pera aí. Vai, velho. Que vontade de dar esses caras, mano. Dá pra dar e vai, mano. Tem que ser a Renata. Ela tá sem o itemzinho do... Tá lá, ó. Perfeito. Ela não pôr o W ainda, essa Renata. Aqui eu vou de pegar barricadas. Cuidado, hein, mano. Ah, bobo. Mano, eu podia ter virado um auto-ataque nele. Que dava pra dar um... Um kiteback legal com o Slow. Que isso? Que isso? Que isso? What? Mano, eu gostei, velho. Eu gostei, eu gostei. Porque, tipo assim, é poucas ideias, tá ligado? É legítimo de poucas ideias, mano. Tipo, foda-se. Vai tirar o Wave dos caras, tá ligado? Eu curto esse tipo de play, velho. É o tipo de play que eu faria. Mas, pô, eu puxaria o Wave antes, né? Morri. Pô, morri pra pegar a barricada, hein, mano. Aí. Pode ir, Tuitão. Tuitão, e eu aqui, Tuitão. E eu aqui, Tuitão. E eu aqui, atrás. Mano, o Twitch tá nível 5, velho. E meu mouse tá bugando. Que agonia. Não consigo ajudar ele. Olha o tamanho da Wave que o Twitch ia perder, velho. Mano, olha o tamanho da Wave que o Twitch ia perder, velho. Agora o Twitch arrastou, hein, mano. Mano, base e o tome de reto, hein, velho. Se liga na play. Eita, porra. Eu salvo aquele cara ali, né, velho. Salvei nada, perdi. Ou eu matei com a KS. Pra que eu matei com ela? Valeu, viu? Peraí que eu já agradeço, sabe? Rapidão. Homem que o pau vai torar aqui na timeline. Beleza, galera. Beleza, mano. É sobre isso, velho. É da base, mano? Melhor, né, velho? Mano, meu ult já tá voltando, mano. Isso aqui é bizarro do boneco, mano. Aqui agora é R-mid, mano. Ó, R-mid, ó. Vamos lá, mano. É só acertar, Marquinhos. Não é difícil. Fui. Vai, Twitch. Vai, Twitch. Vamos, vamos, vamos. Valeu, Kakalon. Obrigado pelos 12 meses, filho. Olha lá. Ah, ele não mata, mano. É capaz dele morrer ainda, velho. E aí, galera? Eu matei o Twitch, velho. E, mano, muito fácil acertar esses R da base, tá ligado aí? Muito fácil, é. Boa. Gostei desse Twitch, mano. Ele é bem vida louca, tá ligado? Pô, que azar, hein, velho? Vai pra base, amigão. Agora vem da Ivault aí. Eu já garanti minha assistência. Eita, o Zé que tá aqui. E aí, cara, espera nós puxar. Como é que é o processo do processamento? Quebrar o Arte pra ninguém dar TP. Mano, esse Super é bizarramente forte, galera. Que bagulho ridículo, velho. Mano, é tipo muito, muito forte aí. O boneco só joga sozinho, mano. É só você apertar os botão, tá ligado? Eita, o Zé ficou. Vou ficar, velho. Você quer aprontar? Não, não, não. Bombazzy, chega de trollar. É mandato agora o próximo item, né, mano? Esse vídeo tá só o suco, pô. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Ai, eu tirei minha ward. Porra, é essa? Vai tomar R, hein, dog? Vai tomar R, mano. Completa pra nós aí. Cadê o V? Dá o V nele, não? Mas se ele morrer, não vale a pena. Podia ter tancado mais uma pra ele. E aí, eu matei a Vai, será? Vira nela, vira nela, Zé. Abandonou não, fio. Abandonou não, Chico. Boa. Tá bom. Se ele sair... Não, não sai ao vivo, mas tá bom. Pô, velho. Acho que se tu então bate insta comigo lá, nós... Matava, tá ligado? E não morria, velho. Se fosse rápido, né? A gente não podia ser lento. Ok. Vem cá. Vem ao Gnard aqui, fodeu, velho. Vem achando que nós arrega, fio. Ai, o cara ficou vivo, velho. Valeu, Brizum. Obrigadão pelo sub, fio. Nossa, o Kong, essa é sua apresentação, velho? Sua apresentação é essa. Essa música é brava, velho. Flashzinho por Prime, galera. Vai fazer um especial aí ou nada? Faz essa putinha aí, mano. Jogando, passando mal aqui, mano. Doidinho pra vomitar. Vão pra essa bomba aqui, vambora. Oh, aí duas Ward no mesmo lugar. Caralho, essa vai, ela é folgada, né, mano? Ele tá mó forte, velho. Vomita NH, R, S, R, S, R, S, R... Para de bater em mim, Twitch. Obrigado, Pedro. Valeu pelos quatro meses. Vou não, fio. Tô surso aqui. Tamo só no controle. Mano, que vai boa, mano. Caralho, velho. Fica fácil jogar LOL assim. Mano, tomar out da Ashe é muito frustrante, né, velho? Ó o primeiro comentário do vídeo. Queria muito ver a reação dos americanos ao ler do nome MC Bin Laden. Opa, pu... É, tu, viado. Doideira. Naldo fez a ponte. Comentário bom da porra, dá VIP pra esse cara. Pera aí. Ó. Ó. Cara, o cara usa clean sendo um slow, né, velho? Try hard. Tentei cancelar o pulo dele ainda com a minha ult, mas não deu tempo, velho. Sabia que ele ia ultar. Mano, eu sou muito folgado. Ah, não, velho. Bata, bata, bata. Eu fui muito folgado. Ó, vou botar o hard aqui pra você poder bater nela. Mereci, mereci. Eu fui muito folgado, velho. Dei um hit na hard. Aí na hora que eu dei o segundo eu morri, tá ligado? Faz corta cura crítico, né? Eu quero CDR, pô. CDR fica bala. Vê se não ficou a mais. Olha a arrow! Bão! Não é assistência ainda. Vamos battle, né? Que tal? Não vai se mexer. Vai ficar quietinho. Fica quietinho. Valeu pela braba. Ó, outro R, outro R. Vamos ver. No mid mesmo, me foda-se. Só pra incomodar, tá ligado? Ó o minimapa. Bão! Fica quietinho aí, dog. Olha lá, ajuda ela lá, Zeke. Olha lá. Nossa, muito roubado, velho. Mano, aí eu cheguei na luta. O meu ult voltou. Olha aqui. Que bizarro, velho. Mano, Ashe é muito roubado. Ó, se eu quiser ultar aqui de novo eu ulto. Olha lá, ultei e tal, ó. Vamos lá pro drag. Jazinho, nós temos outro R. Suando frio, saca? Então toma esse R aí. Toma esse W de ladinho. Ai, 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 ai. Não quero matar meus minions, não. Curar por Prime. Não, vai lá. Fazer essa em especial. Então vai, Twitch. Pega, bau. Sem se mexer, hein. Proibido se mexer. Aê, ó. Calma. Caralho, que Twitch poderoso, velho. O cara não para de dar auto-ataque. Matou. Bem jogado, hein, mano. Muito bem jogado, velho. Mano, Ashe é o boneco mais free PDR que eu já vi, velho. Que boneco idiota, mano. Tá ligado, velho? Muito fácil, velho. Joga de Ashe, viu, galera. Então toma esse R. Vai, testezinha no YouTube, hein, mano. Vai acabar esse super marquinho em próximo patch. Sério, velho? Que que os caras vai nerfar, cê sabe? Pô, que paia, mano. Que vão nerfar, velho. 30 pontos. Vambora. Vambora.